Música Salve imperio, salve caro chefe, como vocês mais um vídeo bom galera Como prometido, to trazendo aqui pra vocês o sorteio E também to com um amigo meu aqui na cal, o Shadow, fala ai mano Fala ai galera, beleza, quem fala é o Shadow Então pessoal, eu separei aqui no... Peguei os nick do pessoal que começou um pouco as pessoas Deu pra poder pegar de todo mundo aqui Peguei os nick de todo mundo que colocou aqui na descrição do vídeo o nick de vocês Pra eu poder fazer sorteio, separei aqui no bloco de notas aqui Vou pedir pra um cara aleatório aqui no meu Discord aqui Escolher um número de 1 a 6 A pessoa que tá aí Ou posso até pedir pro... Pro... Pro Shadow também Tá ligado? Que eu não mostrei isso aqui pra ele, ele não sabe quem que é O Shadow também não tá participando, então não tem por que ele voar Se o cara não tiver cara, ele deu muito mole Vamos ver... Deixa eu ver aqui Ele tá aqui Bom, não tá aparecendo aqui não Mas vamos ver aqui no... Ele deve tá offline Não... Aqui não tá... O PVP Daniel acabou de perder 60 Robux por não entrar no grupo Olha que beleza Que bonito Perdeu a chance Fala um número de 1 a 5 Fala um número de 1 a 5 aí 4 4 O Pelé O Pelé Vamos ver se o Pelé tá no grupo Os caras são muito inteligentes Os caras são muito inteligentes, cara Calma É, vê aí, ó É de 1 a 4 4 Lucas Magalhães Também não tá no grupo Meu Deus De 1 a 3 Que merda, cara Vocês tem que entrar no grupo, cara Vocês não querem Robux? Dois? Uhum Uhum É o cara que... Esse caiu o cara agora O Som Sombrio O... Que... Que tava pedindo bastante Robux Vamos ver se agora Ele pelo menos entrou no grupo Aí! O Som Sombrio ganhou! É o cara que tava querendo Robux, cara Muito, tá ligado? O cara veio aqui no meu comentário Aqui, ó Esse... Eu acho que esse cara aqui O... Saruto Ninja, cara Boa Vocês... Vocês... Eu acho que foi quantos que eu... Que eu coisei O pessoal aí Que ganhou O... Bagulho Próximo... Pro próximo sorteio Vocês tem que entrar no grupo, cara Porque o próximo sorteio Eu vou sortear mais Robux do que isso Deis pessoas Deis pessoas Zero sorte de ganhar E não ganharam Porque eu não tava no grupo É... A próxima eu vou tentar sortear 100 Robux Aí já passou você Você não tá no grupo E eu... Eu sou... Eu vou cair seu nome? Já pensou? Vai... Vai ser azar Vai ser azar Vai ser azar, cara Vai ser muito azar Vai ser muito azar Os caras deram mole Como é cara Fiquei de mobux Mas não trajo no grupo E pronto O cara acabou de ganhar Tá gravando? Tá gravando Porque se não tiver gravando Fica puto É porque você viu Bagulho pra ele tipo Ele não gravou? Então... Deixa eu ver quantos minutos já tá de vídeo Vamo jogar um game Vamo jogar um game Vamo... E vamo pro... E vamo finalizar o vídeo Já tô no meu bocão É... Vai jogar o que? Vamo ver aqui Ah só sim eu joguei da ultima vez, né? Uhum Vamo jogar o... Vamo jogar o... O jogo do evento Aí eu já aproveita Já... Já explica o pessoal Como é que faz o evento Porque eu não sei se o pessoal Muitas das pessoas Acho que não fez, né mano? Eu acho Pelo menos eu acho Tu fez o evento? Fiz Tinha que pegar a vinte pérola Você conseguiu pegar a mochila? Hã? Conseguiu pegar a mochila do evento? Peguei Eu virei a noite fazendo Eu consegui Aí Pegando... Aqui ó pessoal Pegando vinte pérola Você consegue a mochila do evento É bem fácil A mochila e a cabeça de dragão É Entrei aqui Falta bem pouco Pra mim conseguir comprar caixa militar E você Sua arma tá boa? Tá dando conta de dano Ah... Dois eu mato Dois tiros eu mato É a minha também Acho que só com robux que tem um aqui é só de mentira Eu não gasto dinheiro nesse jogo não Também não Depois quando acabar o evento o jogo vai cair Vai ficar lá embaixo Vai cair não? Ah tá vai... vai esvaziar É Pô... Os caras plantaram a bomba só que tá tudo fechado E o bolo? Tá na polícia também Deixa eu tirar a polícia Ó o bandido aqui Toma Toma Que isso cara? Esse foi o mortal do Diego Deve fazer Achei que ele estivesse vivo ainda Tem vários bandidos lá Onde tem aquele cartaz do Aquaman lá Toma Toma Snipe bem ruim Toma Morri O cara toma dois tiros meu e tanca véi O cara tá o que? Com armadura... É também uma que deve tá bugado Eu dei três tiros no cara Caramba véi Meu bem que tá gravado Qualquer coisa Ó cê tá onde? Vamos encontrar Tem um camper aqui do lado de uma igreja Sei lá Vem junto comigo aqui no meio Tem muita gente O cara não morreu mano Ah morreu Morreu agora Tá demorando pra morrer véi O cara tá lá É você que tá com seus cintos Sei lá É É você que tá com seus cintos congelados É Quando eu mato o cara O cara congela Cê ganha quanto de gold a mais? Tem que ver cara Eu acho que é dez mano Ajuda já Ajuda 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 Mas aí é bem Bem podre Tá ligado? Eu peguei mesmo por causa que Eu achei da hora Tá ligado? O cara parece que tá acendo Tá pulando Caralho Aperta o seu recheche Isso é Já vai direito Fica grudado a mira né? Aham É bem melhor assim Matei o cara Tipo ajuda um pouco Não aprende O servidor tá lagado cara Porque não era para tá demorando assim Para virar gelo não Os caras tão tampando mais de dois tiros meu Tão tampando mais? Mais de dois tiros Ah, é muito bugado esse vídeo Ou tem alguém usando hack, não sei Pode ser também É, pode ser Ó o cara lá Merda Você sabia que um dos poderes iniciais Dá mais dano do que esse senhor aí Dá mais gold, quer dizer Dá não Aham, tem um que dá 14 Tem que ver cara, qual que é o quanto que meu dá Eu acho que meu dá 10 Eu não sei, tem que ver Eu vou ver agora, deixa eu matar um Ah, eu vou ver agora Eu comprei um que dá 10 Cadê Não, o meu dá 14 Não, o meu dá 14 O gelo Eu equipei um de 10 Mas eu tenho um de 14 O meu é o que faz virar prata Não, não é prata não É, acho que é cobre, não? Tem que ficar meio preto? Sei lá, só sei que o cara congela lá Fica todo preto Fica petróleo, tá ligado? Pô, tem um cara que tá bugando, mano Ele tá com roupa de polícia, mas ele é bandido Calma, eu matei o cara, mano Tá bom Preciso do lagado do caramba, mano Ah, não é que tem um cara que ele tá com roupa de polícia, mas ele é bandido É porque o cara é polícia E tava me atirando, só que ele tava com roupa de bandido Esse cara tá sabendo legal como é que se joga Ixi, bora, 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 domina, domina Tô aqui dentro, eu sozinho Eu contei 30 caras Um montão de cara que tem aqui Você é bandido? Não Ai, que ruim Morre O spawn do bandido é mal atrás É variado, às vezes troca o lugar também É, tá quase dominando Dominando Já tô indo roubar, já Caraca, tá lagando, velho Tem uma lagada aqui A gente pega aqui, falta o baú, tá dando fora Olha aqui, as piarolas aqui, pessoal Esse baú aqui Azul Pega Às vezes só tem um, às vezes tem duas Ó, bloco esse servidorzinho aqui é tudo do lado, né? Eu tô tendo que dar três tiros, cara Três tiros pra matar Toma Isso, eu não tiro demais Toma Como tu tá regi... Ah, matei Ah, tá, achava que tu não ia morrer Ah, tu tá bandido agora? É, mudou sozinho Aham, deixa eu ver quantos minutos já tá Eu nem desliguei Ah, já vou finalizar o vídeo, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Deixa só, deixa só me inscrever no canal Me siga nas redes sociais Estão aí na descrição E se inscreve no canal Pra poder ter o próximo sorteio É, pegando 550 eu já faço Tudo sorteio É nóis, edição, é nóis Falou Valeu, tchau E agora Vai dar, PT Vai dar, 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 no baile do BDJ Que ela conversa Sem bater Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Obrigado.